Obrigada, Claudio. Vamos voltar agora com o Matheus Oliveira, que acompanha uma grande operação no camelódromo de Campinas. Na verdade, nos camelódromos que tem ali na região de Campinas, muita movimentação de policiais ainda por aí, né, Matheus? Conta pra gente. Exatamente, Manu. Muitas mercadorias ainda estão sendo apreendidas, então ainda há a presença de muitos policiais federais, agentes da Receita Federal também estão aqui, mas o camelódromo aqui aparentemente já foi aberto, viu, para o público, para que os funcionários pudessem entrar, pudessem abrir as lojas, né? Algumas lojas, inclusive, já estão abertas, ou seja, já estão atendendo os clientes. Mas até agora há pouco os agentes estavam aqui dentro, ou seja, isso sugere que neste camelódromo possivelmente os mandados já foram todos cumpridos, mas ainda há mandados sendo cumpridos em outros locais. Há um caminhão ali, inclusive, Manu, que está cheio, viu, está repleto de mercadorias que já foram apreendidas aqui hoje nos camelódromos de Campinas e a todo momento novas mercadorias, novos sacos de produtos eletrônicos. Aí tem videogames, celulares, tem também notebooks, tem bebidas também, já foram apreendidas aqui. Olha aí, para você ver, a gente está falando ao vivo aqui no Goiás no Ar, nesse momento relatando justamente isso, né, a chegada de mais mercadorias apreendidas pela Receita Federal nesta operação. Todos esses produtos vão para um depósito da Receita Federal e são produtos de descaminho, né, que entraram no país aí sem o devido pagamento dos impostos, pagamento dos tributos. Em uma outra operação recente, a apreensão de produtos como essa que está acontecendo aqui, rendeu cerca de 10 milhões de reais em produtos apreendidos. Estima-se que hoje também a gente chegue aí no valor próximo do que foi apreendido em outras fases dessa mesma operação. O que a gente já sabe até o momento, Manu, que foi repassado pela Polícia Federal, é de que essa operação está sendo realizada não só aqui em Goiânia, mas também em Anápolis, aqui no estado de Goiás, e em Palmas, lá no Tocantins, Manaus, capital do Amazonas, e também em Confresa, no Mato Grosso. Eu vou chamar o Sidney para a gente mostrar como que está a situação nesse momento, lá no camelódromo que a gente acabou de passar por lá. Dá para a gente ver que ainda tem, né? Dá para a gente ver que ainda tem muitos veículos da Receita Federal, muitas viaturas aqui da Polícia Federal também, ou seja, ainda há aquele clima aqui de apreensão do que está sendo feito, dos mandatos que estão sendo cumpridos aqui nos camelódromos de Campinas. Bom dia, tudo bem? Você trabalha aqui? Trabalho. Conseguiu já entrar para a loja de vocês, ainda não? Já vou entrar agora. Entrar agora, né? Vocês foram surpreendidos hoje com toda essa movimentação? Sim. Incrível que pareça. Como é que é o seu nome? Carlos. Valeu, Carlos. Obrigado pela sua participação. Então é isso, o pessoal já está voltando aos poucos, né? O trabalho, os clientes voltando também. Muita gente que preparou para pegar a mercadoria hoje, né? Para poder vender os produtos. Então, já o funcionamento já está voltando aos poucos ao normal. Chega aqui, Sidney, para a sua direita, rapidinho. Vamos falar com o pessoal que está trabalhando aqui. Já está abrindo as lojas, né? Na verdade, alguns produtos eletrônicos, brinquedos também. O pessoal já está se preparando aqui para voltar ao normal. Vem cá, vamos ver se a gente fala com alguns lojistas aqui. O pessoal não quer aparecer. Bom dia, tudo bom? Tudo bom? Não quer aparecer, não? É assim, gente. Ao vivo é assim mesmo. Ninguém quer aparecer, ninguém quer falar nada. É normal, né? Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vocês foram surpreendidos hoje com esses mandatos sendo cumpridos aqui hoje? Sim, sim. Ninguém estava esperando essa situação aqui hoje, né? Não, não. Esperando dia nenhum. Você é lojista, cliente? É o cliente. Cliente. E veio pegar a mercadoria e quando chegou aqui não conseguiu entrar? Exatamente. Como é que é o nome do senhor? É Antônio. Obrigado, seu Antônio, pela sua participação, viu? Então é isso, Manu. A gente sabe como é que é essa situação, né? Mandado sendo cumprido, né? Toda uma questão, operação. O pessoal fica um pouco acanhado, é normal. Teve até gente que pediu para falar. Oh, eu queria falar e tal. Mas aí, da hora que a gente entra, as pessoas acabam desistindo. Mas então, estão sendo cumpridos hoje 76 ordens judiciais. São mandados de busca e apreensão e também o sequestro de veículos. Já que essa organização criminosa que está sendo investigada, Manu, eles também são suspeitos de lavar dinheiro por meio de vários, por meio de, ah, de, ah, do comércio, transferências de criptomoedas. Então a gente está acompanhando, né? Toda essa movimentação. Eu estou ao vivo. O senhor quer falar alguma coisa? Sim. Ao vivo? Aqui para a gente? O senhor é elogista? Sou proprietário aqui. Ah, é proprietário. Ah, sim, aqui, Duca Melódio, né? Como é que é o nome? Matheus. Matheus. O senhor? Bem, Leonardo. Leonardo. Senhor Leonardo, imagino que todos foram surpreendidos com esses mandatos cumpridos aqui hoje. Não é a primeira vez que acontece. Foi uma coisa pontual em quatro lojas, não é algo generalizado, segundo a informação do próprio delegado. Quantas lojas? Quatro apenas. Quatro lojas. Daqui nesse camelô? Neste camelô. Entendi. No caso desses mandatos, as mercadorias foram apreendidas, são eletrônicos? Isso é direto com a polícia que você tem a informação, tá? Você pode procurar o pessoal da Receita, eles te passam a informação. Eles passaram para a gente. Então os lojistas aqui, não houve nenhuma prisão, nada disso aqui? Que eu saiba, não. Eu estive aqui acompanhando e não aconteceu nada disso. E agora a loja volta ao normal, o funcionamento, as lojas vão abrir? As que tiveram, as demais sim, as que tiveram a apreensão, aí é direto com o lojista, funcionamento ou não delas. É Leonardo, né? Leonardo, meu nome. Ok, obrigado, Leonardo, que é gestor aqui. Então é isso, Manu, a gente vai continuar acompanhando toda essa movimentação aqui no camelódromo de Campinas, não só aqui, mas em outros camelódromos que estão sendo, né? Esses mandatos foram cumpridos aqui na manhã de hoje. Então, novamente, ressaltando quais crimes estão sendo combatidos pela Polícia Federal na manhã de hoje. Descaminho, organização criminosa, invasão de divisas, incitação ao crime, além da lavagem de dinheiro. Lembrando que esse é o desdobramento de uma outra operação realizada no mês de abril, quando houve a prisão em flagrante de vários transportadores de mercadorias, especialmente eletrônicos, sem o pagamento dos devidos tributos. Então, essa organização criminosa, segundo o que informou a Polícia Federal, atua principalmente nos estados de Goiás, Tocantins, Amazonas e também no Mato Grosso. Há divisões de tarefas desses grupos, né? Então, esses grupos são muito bem organizados. Há essa divisão de tarefas que consiste na importação ilícita desses produtos, na comercialização, distribuição e entrega de aparelhos eletrônicos também. Ou seja, é muito bem dividido, muito bem organizado. As empresas envolvidas e identificadas têm uma movimentação financeira milionária, viu? Até o momento, a investigação aponta que o prejuízo aos cofres públicos pode chegar na ordem aí de 80 milhões de reais, somente em tributos federais sonegados. Esse grupo, inclusive, lavava dinheiro por meio da utilização de criptomoedas. Então, até por isso, hoje, muitos veículos de luxo, muitos carros, né? Estão sendo também sequestrados, estão sendo apreendidos. Foram identificados influenciadores digitais que funcionam, né? Que trabalham como coaches, né? Que eles trabalham como se fossem professores, a gente pode dizer assim, claro, de forma alguma, né? Tentando equiparar uma classe à outra. Mas eles meio que ensinavam, viu? Os seus seguidores a como fazer essas importações. E aí, claro, que de uma forma ilegal, né? Uma forma aí que sonega os impostos, que não dá para entrar no Brasil. Eles meio que ensinavam essas pessoas e ostentavam uma vida de luxo nas redes sociais, claro, com o dinheiro do crime. Isso também chama a atenção da polícia, chama a atenção da Receita. E também foi um dos motivos pelos quais eles acabaram se tornando alvos dessa operação. Então, são 133 servidores da Receita Federal, aproximadamente 300 policiais federais, que estão cumprindo os mandados hoje nessas cinco cidades, né? Não só aqui em Goiás, mas também em outros estados também, Manu. Todos esses produtos apreendidos serão levados para a Receita Federal. Além de eletrônicos, bebidas também foram apreendidas aqui. Foi o que a gente conseguiu identificar. Daqui a pouquinho vai ter uma coletiva de imprensa da Polícia Federal, com mais detalhes, com mais informações sobre tudo o que foi apreendido aqui hoje, sobre todos os detalhes dessa operação. Manu, eu volto com você aí nos estúdios, a gente vai continuar acompanhando. Aquele rapaz que veio conversar comigo, Manu, inclusive, ele, como disse, né, é gestor aqui do camelódromo, né, parece que não estava gostando muito da nossa presença ali não, viu? Mas a gente está fazendo jornalismo, está mostrando a operação, né, estamos ao lado dos policiais, mas não tem problema, né? A gente está aqui para mostrar a notícia em tempo real, o fato acontecendo, e nada vai impedir o jornalismo sério e real de ser praticado como deve ser feito. Manu, eu volto com você. Obrigada, Matheus, é isso, o jornalismo sendo, a gente fazendo a nossa função, a nossa equipe trabalhando, é compreensível, até porque a preocupação dele, como diretor, dono ali do camelódromo, gestor do camelódromo, é com a imagem do camelódromo. E por isso, inclusive, é importante a gente destacar que não é o camelódromo que está fazendo algo ilícito, né? São lojistas pontuais, no camelódromo, dentro de um camelódromo, igual dentro de um shopping, tem várias lojas. Se numa loja tem uma apreensão, não significa que o dono do shopping é responsável por isso, é o dono daquela loja. O camelódromo aluga os espaços para que os lojistas vendam ali os produtos. E aí o camelódromo provavelmente não pede a comprovação de todas as notas de todas as lojas. É impossível isso, é inviável, né? O que você parte do princípio? Quando você põe um funcionário dentro da sua empresa, se aquele funcionário comete um crime, olha lá, outro camelódromo do outro lado da rua, tá vendo? Outras lojas do outro lado da rua, mais viaturas do outro lado. Ou seja, a empresa principal não pode ser responsável por aquilo que o outro está fazendo lá dentro, né? Aquele que está cometendo algo de ilícito, que tem que prestar contas com a polícia. Então é compreensível a preocupação do dono do camelódromo, a gente inclusive agradece porque a nossa equipe mostrou ali a movimentação e mostrou inclusive principalmente a movimentação do lado de fora. Muitos curiosos, mas também muito provavelmente essas pessoas que estão ali do lado de fora ainda estão esperando a polícia sair das lojas para que possa voltar para começar o trabalho, né? Às vezes são lojas ali que a polícia está fazendo alguma vistoria, alguma coisa e muita gente também porque está curiosa mesmo, né gente? Tem gente que adora ficar parado só para ver o que está acontecendo, o PT com o acontecer. São imagens aí, por exemplo, de um outro centro comercial, um outro camelódromo e aí, ó, vocês conseguem perceber? Os dois dizem que estão com tudo certo, portas abertas e aí vida que segue, né? Os outros que estão, não que esses todos que estão com portas fechadas estejam com alguma coisa errada, tá gente? Para ninguém nos interpretar mal. Agora, como o gestor do camelódromo disse, vai tudo funcionar normal. Quem está com algum problema com a polícia, aí provavelmente não vai abrir porque a polícia não vai deixar abrir. Mas, para você que quer ir lá para a região nessa época de fim de ano, movimentação, economia girando e tudo mais, pode ir que você vai conseguir encontrar o seu produto. Aliás, até porque a opção ali é o que não falta, né? Só toma muito cuidado com aquilo que você vai comprar sempre. Se o produto está barato demais, principalmente eletrônico, essas coisas mais caras, não vem com nota fiscal, desconfia. Já pode ser um sinal de que pode estar em esquema parecido com esse que a gente está noticiando aqui agora.